Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, estamos de volta com o Meeple Station e parece que eu descobri qual foi o problema. Eu não achei em nenhum fórum ou coisa parecida, mas eu notei que, vocês estão vendo aqui o... acho que é o Ignitor, não é isso aí? Deixa eu ver o nome dele. Ele é o responsável por levar energia, é o Ignitor mesmo. Vocês estão vendo que a energia está indo do gerador para as baterias, indo do motor para as baterias? Eu acho que ele está ao contrário. Acho que esse é o erro, por isso que não está chegando energia, está vendo? Está ao contrário a ele. Só que não tem nada especificando a direção certa dele, né? Esse que é o problema. Vamos deletar isso aqui e deletar ele também. Deixa eu passar algum Meeple aqui para fazer o serviço. Deixa eu ver. Esses dois aqui já não precisam mais de pesquisar, vamos colocar eles para engenheiro também. Os dois. Eu já não preciso mais de pesquisa. O Giz está parado aqui, vai acabar morrendo de fome esse vacilão. Vamos acelerar. Tem que ver qual que é o lado correto de fazer isso aqui. Ainda bem que eu não perco o combustível. Menos mal. Tem que perder o combustível quando tirasse o... Como é que é o nome do troço? Processador de combustível. É ele que gera os gases. Agora vamos ver se a gente põe o ignitor do lado certo. O lado certo dele... Está vendo aqui onde tem a saídinha lateral ali? É para o lado das baterias. Está vendo o lado onde não tem a saídinha lateral? É para o lado do motor. Então, aqui onde fica esse... Esse biquinho aqui, olha. Onde fica esse biquinho aqui que desce na diagonal? É o lado que vai para as baterias. Vou mostrar aqui de outra maneira aqui. Deixa eu ver se fica mais fácil de mostrar. Quando aproxima o jogo fica embaçado. Olha lá. Está vendo que agora está indo para o lado certo a energia? Agora está indo para cima do motor a energia. Vamos só construir de volta aqui a nossa... Nosso processador para continuar fazendo combustível. E eu acho que essa altura... Isso aqui já era para ter deletado, né? Isso aqui tem que levar energia potente para lá. Aí construí o processador de combustível de novo. Quem é esse aqui? É o giz. O giz está ficando muito parado. Qual é o seu problema? Que você fica tanto tempo parado. Está garela. Entendi. Fala demais. Vamos ver se agora a gente tem energia para viajar. Acho que era só esse o problema. Ah, agora eu tenho 3... Ah, agora sim. Agora sim. Eu quero viajar para esse ponto de interrogação aqui. Eu quero saber o que é. Eu quero saber o que é. Vamos viajar para lá. Faltando. É rápido assim? Ih, rapaz. Ou eu estou viajando? Caramba, é instantâneo o salto. Já estou aqui, já. Ah, legal. Não gastei quase nada. Estranho. Achei que ia ter alguma animaçãozinha, alguma coisa. O cara dorme de trás mesmo. O cara é... É brabo. Tá, o que tem na interrogação aqui? Eu vim para cá para ver se descolava alguma coisa, mas parece que eu me dei mal, né? Não tem nada. Para cima. Nada. Para baixo. E sem graça. Giz precisa comer. Acho que o Giz vai morrer, porque ele fica vacilando ali. Mano, ele prefere ficar conversando do que... Olha lá, ele está conversando, não é? Fala demais, mano. Saiu isso aqui. Beleza. E aí, ficou por isso mesmo, então? Deu um salto para a interrogaçãozinha lá, achando que ia... Abafar. Abafar. Eu só não entendi a conversão da energia para utilizar para o salto. Tá, eu preciso pegar mais... Dinheiro. Morílio e de lítio aqui, ó. Tem bastante de lítio. Vou saltar para cá, então. É instantâneo mesmo. Olha aí. Agora eu tenho mais de lítio para pegar. Caramba. Aqui tem bastante, hein? Mandar todos os meus engenheiros agora para... Para minerar. Minerador. 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 Talvez eu pegue mais uns meeples, né? Acho que eu estou com comida de sobra. Mas está faltando um meeple para limpar a base. Isso sim. Vou fazer mais umas camas. Espera aí. Deixa eu só acertar aqui de novo. Vamos colocar isso aqui de volta para... Para engenheiro. Só para fazer umas camas aqui. Porque... Mais dois... Mais quatro meeples, vai. Vamos ver. Vamos pegar de lítio. De lítio, além de ser combustível, é uma boa fonte aí de... De dinheiro, né? Aí chegou mais um meeple. Você vai para o zelador. Vulgar e tagarela. Ok. O cara mal construiu a cama. O cara já chegou já na base, mano. E eu perdi meu símbolo lá de... De maestria, ó. Voltou para o pequenininho. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Estranho. E aí, produção? Como é que fica aqui a produção? Hum, não está... Carregando. Ah, porque... Esses dois aqui não... Não precisa de energia. Então, eles não transportam energia. Não está carregando o escudo. Eita, nós. Chegou um meeple bem na hora que eu estava... Você vai para... Minerador. Animado. Vai lá. O que eu preciso para construir o cabo? Eu devo fazer dois. De croalite. Toma dinheiro, né? Já já vai estourar meu dinheiro. Pegou mais um meeple. Ou não, não. Croalite. Cadê? Vou comprar tudo. Tem dinheiro mesmo? E não consegue achar a passagem. O giz é muito perdido, né, mano? E chegou mais um meeple. Minerador também? Pode ser. 5.500, o máximo. Preciso de mais espaço de armazenamento. Vou fazer aqui embaixo. Talvez uns baús maiores fossem mais bacanas, né? E chegou mais um meeple. Acho que eu preciso de outro zelador. Preciso de outro zelador. 1.000, 2.000, 3.000. Mais 3.000 de recursos. Cabe ali. Acabar com o dinheiro espacial aqui dos caras. Vamos ver se agora está carregando. Agora está carregando o escudo. Está subindo ali. Não tinha energia no escudo. E o motor estava, o ignitor estava virado para o lado ao contrário. Sacanagem isso aí. Tem só essa animaçãozinha aqui para você saber o lado certo. Complicado assim, né? Bom, acho que agora não tem mais muito o que a gente fazer no jogo, não. Já fiz todas as pesquisas. O que eu vou fazer? Acho que eu vou dar um salto para onde tem piratas. Para a gente ver se tem um pouco de ação. A base está bem grande. Poderia construir umas torretas dessa aqui lá embaixo, né? Para a gente ter energia lá da boa. Eu construo umas torretas daquela que tem lá em cima. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar. Antes de fazer a viagem. Agora que eu tenho escudo. Estava fazendo viagem sem escudo. Então, quanto mais escudo eu tiver, maior é meu escudo. Quanto mais processador desse aqui eu tiver, maior é meu escudo, pelo visto. Deixa eu ver aqui. Mobiliário? Módulos. De lazerite. Lázerite. Lázerite. Dá tudo aí que você tiver de lazerite. Você também. Eita, acabou meu dinheiro. Caramba. É assim, né? Destruí 3. Vamos ver. Desconstruiu aquela? Ainda não. Precisa de mais engenheiros. Vamos ver se a estação está limpa agora. Agora está bem mais limpa. Tem Beeple sem emprego aqui? Olha. Vai para engenheiro, então. Está cheio os dois tanques. Quanto mais motores, mais tanques. Mais longe a gente vai. Agora sim, ó. Agora a torreta está pronta para... Eita, já atirou ali. Caramba. Essas estão funcionando. Tá. Vamos tirar os mineradores agora. E vamos fazer um salto. Só para a gente ver o que acontece quando vai para a área dos piratas. 1072 de prestígio. Acho que a gente meio que chegou no final do jogo já. Não tem mais muito o que fazer não daqui para frente. Seria só aumentar a base mesmo. Mas aí não tem graça. Não tem mais nada para pesquisar. Já construí todas as estruturas. A única que eu não construí foi o tubo de... De transporte de combustível. Mas é porque não precisou, né? Que eu fiz o meu... O processador de combustível do lado dos tanques. Aí não precisa de tubo. Tá, vamos remover agora os mineradores. Vamos passar eles para... Para o zelador, vai. Não pode ser desorganizado, né? Não pode ser desorganizado. Não pode ser desorganizado. Então, na realidade, como eu vou ir para a área dos piratas... Acho que falta um cargo ainda, né? O pessoal de justiça diminui a agitação civil e decreta prisões. É o último cargo que falta. Está vago. Tem algum quarto livre, vago? Não, tem que construir mais um quarto só para esse cidadão de bem aí. Construir estruturas. Olha lá. Palme pirata. Dá até dó. Fazer o mesmo esquema que eu fiz ali. Para o lado de cá. Fiz 4 por 3, né? Pular 1. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Fiz alguma coisa errada aqui. E tome pirata de novo. Esse aqui não pode ter e nem esse. Pega. Poxa, agora não passa mais nada aqui, mano. 2 guarda. E os oficiais também atiram, né? E tome pirata. Vamos ver se sobe o meu prestígio ali matar a pirata. Não, pior que não sobe, não. É sempre bom ficar com um delete, um sobrando, né? Para ficar produzindo combustível conforme haja necessidade. Eu quero que eles terminem aqui. Olha como o dinheiro está entrando, mano. Nossa. Estava zerado. Agora há pouco. Já estou com 4 mil. Tá, vamos já começar a construir as coisas, então. Começar pela cama, né? Para já pegar. Pegar mais um. Dois armários. Acho que faltou um espaço aqui, né? Coisa errada. Chegou o Meeple. É você mesmo, lá o não sei o que. Pretencioso e apático. Um bom e velho oficial. Ok, acho que o tamanho do quarto está errado. Fiz besteira já. Primeiro, vou colocar as estruturas aqui. A cama aqui tem que sair. Antes dela sair, deixa eu já mandar o cara para o alojamento dele. Senão ele fica maluco. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Para terminar. Deconstruir a cama. Para construir outra cama. Complicado não poder movimentar, né? Já está feito. Destruir a cama. Isso aqui destrói. Isso aqui destrói. Vai em vasinho aqui. Para manter o layout. A mesa vai aqui. Dar a cama com o cara de novo. Segura o alojamento. Pronto. Agora eu tenho todos os oficiais de fato. O cara ficou parado ali mesmo. Está muito bugado ainda. Está muito bugado isso aqui. Armário aqui. Armário aqui. Aqui. E aqui. Ih. Faltou o Morilite. Está bom. Tem dinheiro. Dinheiro não para de entrar, mano. Muito dinheiro. Tudo o que eu preciso eu já compro tudo. Já logo. Esse Voxit aqui eu não usei ainda, né? O Voxit aqui eu não usei, não. Ok. E a escrivaninha do cidadão. Beleza. Vamos tirar agora os caras aqui. Já tirei. De mais guarda, né? Acho que eu vou pegar mais um aqui. Pôr como guarda. Que eu estou indo para a área dos piratas agora. Estou com dois responsáveis pela botânica. Será que eles estão dando conta? E sim, né? Zero. Zero. Trinta e três. E zero. Eu preciso de mais botânicos. Mas não agora. Enquanto está de boa. Parte decente. Beleza. Vamos dar aquele salto quântico. Vamos lá. Vamos para uma área de pirata aqui. Tem bastante brote, ó. Altar. Eita. Com tudo branco. Ih, mano. Acho que... Acho que bugou. Acho que acabamos de bugar o jogo. De vez. Travou. Bom, de qualquer maneira, já estava chegando no final do episódio. Eu vou aguardar sair mais atualizações para a gente continuar com o jogo. Vocês viram que não tem mais muito o que fazer. A base já estava construída. A gente já meio que quebrou o jogo no início, né? Com a parte do dinheiro. Acabamos evoluindo rápido demais. Fizemos todas as pesquisas. Tivemos todos os oficiais. Agora vamos aguardar algumas atualizações aí. Para a gente poder iniciar uma nova base, né? Agradecer a todo mundo que assistiu aí. Finalizamos com a tela branca. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.